Olá meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês do Top 5, é o primeiro Top 5 do canal, então eu decidi colocar batons cor de rosa, tá? Os meus favoritos, os meus 5 favoritos e eu espero que vocês gostem, tá? Tem batom nacional, tem batom internacional, né, importado, então vamos lá. O em quinto lugar, o batom que eu mais gosto, né, em quinto lugar, é esse daqui da Vult, tá? Que ele é um rosa pink, deixa eu tirar aqui, isso, um rosa pink, ó, ele é da Vult, ele é bastante acessível, né meninas? E eu adoro esse batom, eu uso muito, 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 ó, e a cor é 34, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, 34. E ele é lindo, tá? Ele é um batom rosa, meio que puxado pro neon, vou fazer um swatch aqui pra vocês. Eu não sei onde eu vou fazer um swatch pra vocês, vou fazer na mão mesmo, ó. Ele é muito bonito, ele é bem macio, você passa assim, ele desliza nos seus lábios, eu gosto bastante desse batom. Quarto lugar é esse daqui da NYX, tá? Que é o FIG, é o 640 FIG, que ele é parecido um pouquinho, mas, ó, ele já tá bem usado, ó, eu adoro esse batom. Ele é um rosinha mais romântico, vamos dizer assim, ó, a cor não tá tão fiel, ele é mais ou menos desse tom, mas ele é mais rosado, vou fazer um swatch aqui dele pra vocês. Ó, esse, ele e o da Vult são muito parecidos, ó. Tá vendo que o da Vult, ele é mais neon, esse daqui ele é mais romântico, né, esse aqui é bem mais neon. E eu adoro muito esses dois, né. Agora, em terceiro lugar, é, em terceiro lugar, é esse daqui da MAC, tá? Que é o Snob, é o Snob da MAC, que ele é um rosa puxado pro lilás, né, meio roxinho. E ele é muito bonito, eu adoro esse batom. Os batons da MAC, ele tem uma textura diferente na boca, você passa, parece que ele deixa seus lábios muito hidratados. É um acabamento muito bom, esse é um acabamento certinho, e eu adoro esse batom, gente, ele fica lindo. Esse aqui é o que eu usei na maquiagem especial do canal da Isa. Ele é muito bonito, muito bonito mesmo, é um dos batons mais conhecidos da MAC. E ele, assim, eu adoro ele, os batons da MAC tem uma coisa diferente, você passa na boca e sabe, não sei explicar, não sei explicar, é diferente, de verdade. Em segundo lugar, também é um batom da MAC, tá? Esse daqui é o Pink Novo, eu amo esse batom, eu amo, ele é lindo, é um batom mais lindo que eu já vi. E esse daqui é o Acabamento Satin também, ele é bem pink também, ó. Lindo, né? Olha que cor linda, gente, eu amo esse batom, ele é perfeito. Ó, ó, o da Vult, o 34 da Vult, o Fig da NYX, o Snob da MAC e o Pink Novo da MAC também. Lindos, né? Nossa, são muito lindos esses batons, eu amo, amo, amo. Em primeiro e segundo lugar, é o batom que eu tô usando, é o batom que eu mais amo, é esse daqui da NYX também, que é o Power. Eu amei esse batom, gente, tô apaixonada, sou apaixonada por ele. Power, que é o 629, que ele é muito parecido com o Snob. Meus óculos caíram. Ele é muito parecido com o Snob, tá? Ele é meio um rosa puxado pro lilás, bem frio. E sabe, foi o amor à primeira vista quando ele chegou, e ele caiu no chão, gente. Eu nem tinha usado ainda, ele já tinha caído no chão, eu quase tive um filho. Ó. Ó, tá vendo? Esse aqui é o Snob e esse aqui é o Power, eles são bastante parecidos, tão vendo? Deixa eu te mostrar os dois juntos pra vocês. Ó, esse aqui é o Pink Novo, eita, bicha burra. Ó. Depois eu faço uma comparação direitinho lá no blog pra vocês verem. Eles são bem parecidos, só que o Power, ele chega a ser mais lilásinho, assim. E são os batons que eu mais amo. Só que o Power e o Pink Novo, eles são assim, estão na mesma posição. Eu só coloquei esse aqui porque ele é mais novo, e o Power eu já tenho mais tempo, então é o que eu usei mais. Mas esse daqui, o Pink Novo, também é o que eu mais amo. Esses dois aqui são os amores da minha vida. Tenho ciúmes profundo por esses batons. Mas então é isso, meninas. Esse foi o primeiro top five do canal. Eu espero que venham muito mais aí pela frente. Espero que vocês tenham gostado, o vídeo ficou bem curtinho. Mas é só pra mostrar mesmo meus batons rosas preferidos, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. As fotos eu vou deixar lá no blog. Um super beijo, e até o próximo vídeo. Obrigado. Olá. Obrigado.